Alô, alô galera, tá na hora de mais um Namastê Responde. Namastê! Então, pro pessoal que chegou agora, a gente tava falando de uma visão mais técnica do Ayurveda no vídeo anterior. Eu, digamos assim, fiz uma leitura mais dos datos e dos esrotas, pelo menos uma introdução a esse conceito. E agora a gente vai falar sobre o hipertiroidismo e o hipotiroidismo, ok? A ideia do Ayurveda, sintetizando o que foi falado anteriormente, é que isso normalmente deve ser avaliado pelos locais que esse processo chamado hipertiroidismo ou hipotiroidismo na nossa medicina ataca o nosso sistema fisiológico. Então, esse material de novo tá no paper que eu peguei lá do Instituto, não, é International Ayurvedic Medical Journal, número do artigo no ISSN é 23205091. E vamos lá ver como é que é a visão ayurvédica sobre hipertiroidismo e hipotiroidismo, tá? Então, quando esse hipertiroidismo, ele ataca o sistema do Anavarra Girotas e do Araçavarra Girotas, na parte mais relacionada ao que a gente está sentindo no nosso sistema digestivo, isso pode gerar diarreia, anorexia, vômito e perda de peso, ok? Quando ele ataca o nosso sistema cardiorrespiratório, que na perspectiva do Ayurveda está relacionado ao Araçavarra Girotas e ao Pranavarra Girotas, isso causa palpitação, taquicardia, falha cardíaca e dispneia, assim, dificuldade de respirar quando você faz algum tipo de atividade física, isso normalmente está envolvido com a questão de vata. No sistema neuromuscular, no Ayurveda, isso está relacionado ao Manovarra Girotas e ao Astivarra Girotas e ao Mamsavarra Girotas, e isso, no geral, causa irritabilidade, falta de estabilidade emocional, fraqueza muscular e nervosismo. Isso também, no geral, está relacionado ao vata. Em termos dermatológicos, no Ayurveda, isso está relacionado ao Sueda Varra Girotas, ao Ractavarra Girotas e ao Raçavarra Girotas, que é, basicamente, o que compõe o metabolismo da pele. Isso, muitas vezes, está associado a desequilíbrios de pita e vai causar aumento do suor, aumento da pigmentação e, eu não sei o que é isso, eritematic, é uma condição na pele que eu não sei o que é agora. No sistema reprodutivo, isso no Ayurveda está relacionado ao Arta Varra Girotas e ao Chucra Varra Girotas, respectivamente, mais a parte feminina e masculina. Não exatamente, mas por aí. E isso tende a gerar menorreia, no caso de vata, ou aborto e infertilidade, no caso de pita. Também, em alguns casos de problemas oculares, isso, muitas vezes, vai estar relacionado ao raça e ao madiadato, aqui no paper não aparece, e sintomas gerais de intolerância ao calor, fadiga e sede, essa inconsiderável que está relacionada ao Arta Varra Girotas e ao Daca Varra Girotas. Bom, então, pessoal, é para deixar bem claro o seguinte, quando uma pessoa aparecer na tua frente com hipertiroidismo, se você for um terapeuta, é importante que você aprenda a olhar qual é o sistema fisiológico que esse hipertiroidismo está se manifestando, certo? Porque isso, dependendo de qual sistema fisiológico, se for mais no gástrico, eventualmente, uma semente de coentro vai funcionar bem, se for mais no neuromuscular, eventualmente, um gudute ou um brame vai funcionar bem. Então, o link, Cristiane, está na página do Instituto Namastê, onde a gente está fazendo a transmissão, lá na descrição do vídeo, ok? Para o pessoal que está assistindo no YouTube, também isso vai estar na descrição do vídeo, esses links. Então, é muito importante a gente entender que no Ayurveda, a gente não vê hipertiroidismo dessa forma como a medicina ocidental vê, como um conjunto de fatores que, de alguma forma, estão colecionados dentro de um conjunto sindrômico, que é chamado de hipertiroidismo. O hipertiroidismo de uma pessoa mais pita vai ser bem diferente de um hipertiroidismo de uma pessoa mais vata, com desequilíbrio, prioritariamente, ok? Falando sobre o hipotiroidismo, a gente tem a mesma classificação, que atua mais no sistema entérico, através do Ana Varras Girotas e do Araça Varras Girotas, e também do que é do sistema de evacuação, de eliminação das fezes, que é o Purisha Varras Girotas. Isso vai estar relacionado a ganho de peso, a constipação e a anemia, respectivamente, cafa, pita e pita. Em relação ao sistema cardiovascular, isso está relacionado ao Araça Varras Girotas e ao Prana Varras Girotas. Isso vai dar braquicardia, hipertensão e problemas no bombeamento do coração pericárdico, etc. No sistema neuromuscular, que na Ayurveda está relacionado ao sistema dos ossos muscular e também nervoso. Isso vai dar dor de músculo, dor de músculo não, desculpa, na tradução é dor de articulação e dor no músculo. Fraqueza nas extremidades, a pessoa não consegue segurar tão fácil. Algum grau de problema de memória, dificuldade de se manter concentrado, que muitas vezes vai estar relacionado a vato também. Em termos dermatológicos, isso muitas vezes vai gerar perda de cabelo, algum grau de dificuldade de manter o cabelo firme, que vai estar relacionado ao Araça Varras Girotas, ou uma pele seca, que vai estar relacionada ao Araça Varras Girotas. O sistema reprodutivo vai estar a menorragia, relacionada ao Araça Varras Girotas, a impotência, ao Chucra Varras Girotas, e a infertilidade, meio que nos dois, relacionados a vato e pita. Em termos oculares, isso mais uma vez está relacionado ao Araça, mas muitas vezes também ao Mádia Varras Girotas. Fica com a visão opaca, borrada. Em relação ao sistema otorrinolaringologista, em relação à diminuição da capacidade de escutar, isso vai estar relacionado ao Araça Varras Girotas, dificuldade de falar, assim, porque está com uma garganta muito pesada, etc., ao Prana Varras Girotas. Há também a ressecadamente ou voz course áspera, isso também está relacionado ao Prana Varras Girotas. E, no geral, vai ter, em todos os casos, via de regra, sensação de dificuldade de tolerar o frio, dificuldade de dormir bem e falta de energia, respectivamente, relacionados ao Kafa e ao Vata, em relação ao Araça Varras Girotas. Então, pessoal, assim, independente se você tem de Hashimoto, de grave, porque hoje em dia essa questão do hipotireoidismo está muito mais relacionada ao estilo de vida do que a questão da ingestão do iodo ou Percê, certo? Como eu estava falando antes, o Ayurveda entende que a tireoide é uma parte avançada do sistema metabólico, muito relacionada ao Madiadato e ao Xucradato, que são coisas muito microscópicas, e o uso de micro-ondas, o uso de congelador, o uso de comida da geladeira, o uso de comida com muito agrotóxico, o uso de comida que foi cozinhada com gente brigando na cozinha, o uso de comida enlatada, todas essas coisas diminuem a nossa performance metabólica no nível celular. Então, é muito importante para a gente deixar a nossa tireoide funcionando bem, um, ter um estilo de vida mais coerente com o nosso, digamos assim, constituição metabólica, dois, ter uma capacidade de comer comidas frescas, três, fazer pranayamas, porque basicamente, se vocês quiserem entender de uma maneira resumida, como eu, de alguma forma, citei no vídeo anterior, a tireoide funciona para manter o nível do sangue relativamente líquido, o suficiente para ele correr pelas veias, e relativamente denso, para ele poder coagular e para ele, digamos assim, ter o efeito plaquetário, dos glóbulos brancos, etc. e tal. Essa regulação do quanto líquido e do quanto denso o sangue está, é muito obtida através da qualidade da nossa tireoide, desse, digamos, essa inteligência, dessa capacidade metabólica que está focada no nosso tireoide. No yoga, essa região está relacionada ao vixu da chakra, e no yoga a gente tem bastante pranayamas, que são importantes para fazer com que essa tireoide funcione bem, a gente vai fazer isso no próximo vídeo, na meditação do dia de hoje. Então, no geral, a gente precisa fazer com que a gente tenha uma boa alimentação no nosso dia a dia, a gente tenha uma boa rotina que envolva alguma prática de atividade física, e a gente precisa ter pranayamas, porque a tireoide, além de contribuir para esse momento onde a gente está regulando o nível de, digamos, fluidez barra densidade do sangue, a tireoide também tem um aspecto muito importante na regulação da qualidade do funcionamento das nossas mitocôndrias. Então, assim, no geral, a gente não tem muita consciência sobre essas mitocôndrias. Hoje, na meditação, a gente vai levar a nossa consciência um pouco nessa direção, mas é importante a gente perceber o atributo da vitalidade, e a vitalidade está muito associada à questão do quanto a nossa tireoide está funcionando bem. Namastê, Natasha, grato aí pela pergunta. Espero que você e a sua mãe estejam aproveitando bem o nosso Namastê Responde de hoje. Vamos botar a plaquetinha aqui mais uma vez, certo? Então, falando um pouco sobre o yoga, essa região, no geral, a gente correlaciona um chakra a uma parte do nosso sistema endócrino. Nessa parte da garganta está relacionado à tireoide, esse, digamos assim, vórtex emocional e de prana, esse hub no nosso, digamos, sistema bioelétrico está relacionado ao funcionamento da tireoide, e isso está relacionado ao elemento, a caixa, a nossa capacidade de se sentir integrada. Então, muitas vezes, muitos problemas de tireoide, outro dia eu estava atendendo uma pessoa, e uma das perguntas que eu fiz para ele foi, você sente que você está com uma certa dificuldade de integração no meio que você está vivendo? Está difícil fazer parte daquilo ali? Muitas vezes isso vai diminuir a nossa capacidade do nosso chakra laríngeo estar funcionando adequadamente. Isso, muitas vezes, pode desequilibrar a tireoide para cima ou para baixo, para o hiper ou para o hipa, certo? Então, em termos emocionais, a tireoide está muito relacionada à nossa capacidade de expressão das nossas ideias e das nossas vocações no mundo, e está muito relacionada à nossa capacidade de fazer parte de um contexto e se sentir parte daquele ambiente, família, mundo e etc. Quando uma pessoa tem muita participação excessiva, isso pode dar um hiperfuncionamento dessa região. Quando ela tem uma dificuldade de fazer minimamente parte, isso pode dar um funcionamento hipo, certo? Então, em termos do yoga, em termos da nossa, digamos assim, relação emocional, isso está muito associado à nossa possibilidade de trabalhar o elemento akash, o elemento espaço éter, adequadamente no nosso dia a dia. Hoje, como é Guru Purnima, como o pessoal que chegou no início da transmissão viu a gente fazendo o mantra, Guru, que é Júpiter, está relacionado a esse elemento. E Júpiter é justamente a nossa capacidade de se sentir parte de um contexto com graça, com divindade, com bênção, com aleluia, com o que seja. Então, muitas vezes, uma coisa que pode ajudar a pessoa a ter mais qualidade na vida dela nesse elemento é seguir um caminho onde não precisa ser exatamente um mestre espiritual, no sentido de que é barbudo e etc. Algum professor que a pessoa tenha admiração e que ela sinta que estar perto daquele professor ajuda ela a viver melhor. Esse sentimento de Guru é justamente essa assim, nossa, que bom que essa pessoa existe na minha vida, que bom que essa pessoa, por existir e por eu poder, digamos, acessar essa frequência, isso já me faz me sentir um pouco mais integrado, um pouco mais pacífico, um pouco mais calmo com a existência. Que é justamente esse elemento do Júpiter no sentido do Éter, no sentido do Acácio. Éter é uma má tradução para isso, mas nos livros vocês vão acabar encontrando isso. De se sentir integrado na existência. Ok? Então, grato aí pelas perguntas, pessoal. Mandem sempre as perguntas para cursos.aiorveda.gmail.com ou aqui através da nossa página no Instituto Namastê, ou é Itzayorveda by Namastê no Facebook. E agora a gente vai chegar para a nossa parte prática da sessão de hoje, que é para a gente pegar o conhecimento que a gente escutou e absorver isso internamente de uma maneira vivencial. O legal da cultura védica é que o conhecimento teórico é prático e ele é vivencial também. Então, quem tem aí mais a disponibilidade de ficar uns 10, 15 minutos para a nossa vivência, sejam bem-vindos, se faz parte desse novo formato do Namastê Responde com um vídeo de vivência, de meditação no final, sempre que possível. Tá bom? Mais informações, Thiago Namastê, página do Facebook e perfil. Acompanhe nossas transmissões por lá. Namastê! Acompanhe nossas transmissões por lá. Acompanhe nossas transmissões por lá.